Exatamente. Você tem um... Faz três meses que eu abri um OnlyFans. OnlyFans. E o seu é do quê? Ah, eu posto, tipo, os meus ensaios... Eu gostei que ela fez assim. Ah, então, vamos falar do meu... Não, tipo, eu posto os meus ensaios, que eu já postava, mais sensual. E, ah, um nudizinho, coisa ou outra. Mas não posto pornografia, não posto chota, nada explícito, assim. Chota. É, não, porque se fala OnlyFans, a gente já imagina as meninas fazendo pornô, né? Isso eu não faço. Então, eu tinha esse pensamento, né? Que, tipo, quando fala assim, OnlyFans, eu já pensava... Não, deve ser o povo transando. Penetração. É, só que aí não. É sensual, é gostoso. A Maru veio aqui outro dia, ela explicou que pode ser de qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo assim, ó, se eu e o Mítico abriu um OnlyFans só de foto nossa qualquer. Sim. Ou de vídeo. Ou de conteúdo exclusivo, bastidores do PodPass, você pode. Eu não sabia. Mas lógico que sensual chama mais, né? É, a maioria é sensual. E eu não sabia também. Vamos fazer um Mítico só da bola. Vamos. Da sua, parece uma pomba. Vocês vão bombar, pode ter certeza, pai. Cuidado, só da bola. Vamos, ô... E aí, ela não precisa nem postar a nossa bola. É verdade. Pode ser qualquer bola da internet. Bola dos seguidores. Posta a sua, a sua parece um pulmão. De fumante. Caralho, para de falar assim. Enquanto nada, às vezes, saca da bola pra nós do estúdio, eu falo, e aí? Parece um pulmão, um saio dele. Ai, que horror. Desculpa, Beca, desculpa. Que desculpa hoje, tá doido? Não, mas, por exemplo, se eu fosse uma mina, tivesse, sei lá, acabado de colocar um silicone, eu já ia andar assim, nas minhas amigas, assim, aqui, toma, filho. É, eu também. Se eu botar silicone, em qualquer oportunidade, eu ia querer ficar dando palinha de peitinho. Sacar o peito. Topless, foda-se. É mesmo. Eu ia. Vamos fazer. Então, eu tinha esse pensamento, Beca, que, tipo, OnlyFans era só putaria. Tipo, sem pornografia, né? Aí, um amigo meu me falou, meu, se você fizer, você vai estourar. Porque muita gente me pedia, quando você vai abrir OnlyFans? Quando você vai abrir OnlyFans? Eu achava que era só putaria. Aí, ele falou, meu, não é. Tem mina que eu sigo lá, que, tipo, posto, às vezes, e tampo o mamilo, não quer mostrar, tal. Aí, eu conversei com uma amiga minha que tá fazendo. E ela falou assim, amiga, eu nunca ganhei o que eu tô ganhando. Tipo, assim, bizarro. Faz. E ela também, postando só foto, tipo, tipo, eu, assim. Calcinho sutiã no máximo, um peito. Tá. Aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou abrir. Em uma semana, eu tirei o que eu não tirei em seis anos de YouTube. Uma semana. Gente, vamos fazer da bola, viada. Uma semana. Por favor, mano. E é porque é em dólar também, né? Aí, tipo, cobra assinatura 10 dólares. Caralho, os caras são muito sanguinários, né? Muito punhetíssimo. Óbvio que tem os punheteiros. O cara chegou assim pra mim. Fica de quatro, abre o cu. O cara chegou assim pra mim no chat. Quanto pela foto da Xota? Aí, eu falei, não faço. Dois milhão. Não faço conteúdo exclusivo. Exclusive, eu não tô fazendo. Só posto no feed. Aí, eu falei, não faço. Ah, tá. Muito obrigada pela atenção. Ah, não. Foi educado. Caralho, ele é um... Mas já chegou. Quanto pela Xota? É um profissional punheteiro. Porra, mas se o cara chega em mim e fala assim. Igão, quanto pela foto do cu de quatro? Aí, eu falo assim. Irmão, é cinco milhão. Se o cara pagar, mano, eu posto. Não, por cinco milhão até. Eu posto no Instagram. Quem vai pagar cinco milhão pra ver se o cu peludo quer? É verdade, né? Eu acho que não pagaria, mas... Mano. Se pagasse, no Instagram eu postava, mano. Juro. Cusão aberto. Cusão aberto. Ah, por cinco milhão. Depilado, viado. Eu também. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Não, mentira. Já teve um cara lá no OnlyFans. Imagina, você abre o Instagram, o cu do Igão. Todo mundo já ia falar do outro. Igão tá milionário, esquece. Mas tem duas fotos. Uma foto, por exemplo. Seis de abril, eu do cu. Oito de abril, eu indo em Marrocos. Nas Maldivas, mó paz. Esquece. O cu tá famoso. O que vocês estavam falando? Que teve um cara que falou assim. Pago até cinco mil por um vídeo seu. Falei, não, não faço. Mandando do Vine, qualquer. Não, que é vídeo de putaria, Falei. Nossa, mano. Mano, é isso que eu tava conversando um dia desse. Mano, os punheteiros, eles são engajados, velho. Não, tem punheteiro profissional. Onde que é o peitinho? Toma. Ai, ai, o pezinho. Ai, quero ver esse dedinho. Toma, assim, com o meu. Ô, o pessoal tem, tipo, por exemplo, você que já faz esse conteúdo, o pessoal pede muito a foto do seu pé. Não, nunca pediram, sabia? Caralho. Mas não ia mandar também pro meu pé, é horrível. Tô um ano sem fazer o pé, tenho até vergonha. Você tem vergonha do pé? Quem comeu por um vídeo do pé? Não, do pé eu mandava. Mesmo no pé feio. Até sujo. Até zoado, com encravada, manda hoje. Não tem problema. Agora pelado. Então deve chegar altas propostas muito loucas. Ah, não tanto. É, um cara pediu o quanto que eu cobrava por um vídeo arrotando. E aí? Ai, eu falei, cem dólares. Ai, ele falou que pagava, mas eu ainda não... Eu sou preguiçosa, eu demoro pra responder. Pô, recalho, você bebeu um cola de Coca-Cola e arrotar cem dólares. É, mas é que às vezes o cara quer o vídeo, tipo, eu, sei lá, pelada, arrotando aí. Ah, não. Ai, não. Não, mas se fosse essas coisas, ia virar a cadela do shake. Arrota, eu... O que mais? Peira, aí! Vira o mortal. Bate o pau, ia virar a foca dos caras. Equilibra a bola. Morde a teta. Aí. Ah, inclusive, eu vou fazer meu merchan do meu OnlyFans, posso? Por favor, por favor. É, olha aqui nessa câmera. Gente, vai lá no link do meu Instagram, que os 20 primeiros vai ter 15% de desconto. Pra assinar meu OnlyFans. Vai, 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 300. Já foi 20. Já foi. Vai sair 8,50. Ele tá só dando F5 ali, ó. O Rafa já autorizou ali os 20 primeiros, 15% no primeiro mês. Então você tá ficando rica só com essa porra. Ah, tá sendo uma ponte de renda boa, viu? Graças a Deus. Tipo assim, meu trabalho é como influenciador. Eu não tô colocando isso, tipo, eu coloquei como uma renda extra pra dar uma... Dar um up. Não dar um up, mas dar uma confortada, sabe? Você poder fazer um planejamento mais tranquilo. Porque influenciador é foda. Tipo, tem mês que você tem, tem mês que você não tem. Você não tem uma coisa, tipo, fixa, assim. Sim. Então é meio que uma renda extra, pretendo guardar, investir, fazer... Mano, mas você... Vamos ver até onde vai também, né? Você é muito foda, corajosa de entrar pro ônibus justamente onde que várias pessoas acham que é só dar putaria, só coisa pesada. E você, além de influenciadora, tá nisso. Eu tenho certeza, tem muita influenciadora que tá assistindo, tá falando... Mano, eu vou abrir um banco desse também. Meninas, vai. Ai, tem que ir mesmo, oxe. E tipo, eu tenho meu limite, sabe? Eu acho que cada um tem seu limite. Se você quer postar a sua putaria, isso por você, tudo bem? E outra, você faz o que você quer. Tudo bem, cada um faz o que quer do seu corpo. Agora, eu acho que eu não tenho coragem. Tipo, gravar vídeo, tipo, se der dano, assim, não é uma coisa que eu faço nem pra mim, assim. Então não vou postar pra todo mundo ver. Agora é tirar uns nude, que às vezes eu postava de graça lá no Close Friends pra esperar alguém dar em cima de mim, pelo menos agora eu tô ganhando. Como assim, esperar pra alguém dar em cima? Ah, porque eu botava todos os contatinhos no Close Friends e postava, tipo, gente, olha a minha bunda, como cresceu. E aí os caras não respondem, os caras é mó bundão. Aí eu falei, ai, chega. Vou ganhar agora, eu não posso mais nada no Close Friends. Tirei todos de lá. Agora é só OnlyFans. Quer ver? OnlyFans. Quer ver, paga. Quer ver, paga, amor. Caralho, amor. E é quanto que é o... Vacinar. 8,50 pros 20 primeiros, mas é 10 dólares.